Música Fala galera, o que que falam no bacon? Hoje é que estamos vendo mais um vídeo de aqui no canal pra vocês diretamente aqui Da nossa série Ark Extreme Prime Galera, é o seguinte Nosso Rex faleceu Bem falecido assim, sabe? Um falecido bem falecido Pois é Foi o que aconteceu com o nosso Rex no vídeo passado E Eu não sei cara, já Já tô perdido aqui, não sei mais o que eu quero da minha vida Tô zoando galera Eu vou ver se a gente consegue tomar um outro bicho hoje Porém eu quero tomar um bicho voador Pra dar uma diferenciada Eu tô pegando loot aqui Justamente pra isso, eu quero ver se eu acho Um dardo, alguma coisa Diferente aqui, que eu consiga derrubar algum bicho aéreo Tá vendo que eu tô pegando aqui Mas eu acho que o único Eu acho que é esse potente aqui, cara E mesmo assim ele não vai dopar Aquele Wyvern numa só, cara Potente Dart, Bullet Ai mano, pior que tem pouco Pior que tem pouco Dardo tem de monte, mas não resolve Deixa eu tirar esse crossbow daqui Que isso aqui já nem Já nem é nem viável mais Vou fazer um teste galera Ok Tá fazendo um teste Eu vou Lá no vulcão Vou pelado aqui mesmo Do jeito que eu tô Só não posso morrer Aqui No ato de tá chegando aqui, né mano Eu vou a pé, mano Ai Já não vou chegar lá vivo Tem Griffin também, né mano Griffin eu acho que a gente consegue dopar Ai Acho que alguém vai morrer Você pediu por isso, cara Você pediu por isso Só que acabou minhas balas Vou usar essa Pax Health Potion Aqui galera Caraca Opa, pera aí Tem um Demônico ali, ó Deixa eu ver quando Ai, ai Sai daqui São Demônicos não Eram fakes Demônicos Corre 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 Por que que eu tô com Essa miséria aqui, véi Deixa eu ver você Ah, vocês são Caustic Mega rápido Alpha Sabertorfe Só não corro mais Aquele Alpha que tá ali Por isso que eu já passei até longe A intenção aqui É suicídio, mas Calma aí Tem dois Tem o Alpha Dragon Que tem 20 fucking 8 milhões de vida E o Dragon Ah, só isso mesmo, galera Só queria ver Só queria ver Se ele ia cair com dois tiros, cara Mas não caiu, não Ah Ok Seguinte, galera Eu vou Eu vou ir lá de novo Só pra me ver o quantitou Porque deu, esses dois dardos São dardos fortes, galera Por isso que eu tô fazendo esse teste São dardos fortes A menos que tenha Griffin Toxic Eu acho que tem Na nossa época Que a gente jogava Tinha A gente consegue Dopar os bichão Vamos ver Quanto eu percebi, galera Nada Ok Só isso mesmo, produção Não quero mais, não Para, ptero Para, ptero E Eu acho que tem Toxic Griffin, galera Na época lá Que a gente jogava Tinha Vai ser isso aí A nossa solução Vai ser essa aí Toxic Ih, mano E agora? O que seria esse? Ah, esse caixa aqui 50, 40 É ele Caraca, ainda bem que a gente olhou 50, 40 É lá no Pantro mesmo No mesmo local Que eu costumava spawnar Só que é o seguinte, galera Para esse bicho aqui Ah, potente na corte Prime estimulante É isso que eu preciso Eu preciso de Prime estimulante Ele vai dopar meu bichão Em Peido Ele vai peidar E o bicho vai Cair Pera um pouquinho Desse peso de mim, né, mano Corre, Beg Não sei qual será o plano Que eu vou executar aqui agora Pra tentar dopá-lo Ah, não tem a munição Se tivesse uma munição Já me ajudava Reserva Ele tá no chão, então Ué A menos que eu esteja cego Era pra você estar por aqui E é grife, mano Grife não fica dando bobeira Voando baixo, não E pior que só tem um Ou seja Se não achar ele Não tem outra opção, cara Acho que é o Mega Raptor Acho que é o Feeder Light Cinquenta e um Quarenta Vinte e sete Trinta e três Ele tá lá mesmo Cinquenta e um Quarenta, galera Cinquenta e um Quarenta Nessa linha aqui, ó Cinquenta e um Rapaz, eu devo estar cego Que não é possível Ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Vou ter que tentar E aí Fazer o que? Torcer porra a vez De não cair numa só, galera Que é o que costuma acontecer Graça a vida Graça a vida Ai, 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 ai Que que foi isso que tacou aqui? Ai, ai, ai Eu fui dopado por alguma coisa Desconhecida Galera, tá de boa Só tem que tirar ele lá do pântano Só tem que dar um jeito de tirar ele do pântano Ah, preciso de bullet Ah, pior que não tem, mano Nenhuma Estou mandando ali, ó Ih Cara, esse vídeo aqui vai demorar, hein, galera Meu Jesus Corre, meu filho, corre Só vai Onde você está? Ah, não Pouco, chum Putz, pior que eu vou estar tudo nos bichos Vou dar uma poção de XP pra esse piteiro nosso aqui, galera Necessita Urgente Good girl Tchau 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 Vem cá, cara Ele não vem, galera Eu vou deixar meu piteiro de sacrifício pra você aí Ai meu Deus, ai meu Deus Não dá, mano Quando ele taca a bomba, galera, não dá Felizmente não dá, galera Missão falhada, mas amanhã Aí que toma esse bicho A todo custo Capaz do piteiro ter dormido, ah não, o piteiro tá seguindo ele O problema é, mano Olha aí Galera, ele travou ali, ó E o tigre tá batendo nele Caraca, eu acordei e ele tá travado ali Brigando com o Tox Ravager, galera Eu vou deixar Vou deixar sair de longe Sai de perto, quer dizer Aí ele saiu correndo, galera O que que é isso? Mano Não entendi Ah, lembrei, galera Já sei Já tenho uma ideia A gente vai precisar de fazer uma gaiola, galera Não vai ter jeito Vai ter que ser em gaiola Mas é o seguinte, galera Nosso vídeo vai ficando por aqui A gente já sabe como a gente vai fazer agora, cara Vai ter que ser em gaiola O nosso bichano aí Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se gostar, deixe seu like Se você não for escuta, se inscreva Valeu, falou E é nóis Vamos ter que fazer uma gaiola Para domar o grifinhozinho aí, cara Falou Gê E é nóis E é nóis